Boa tarde, muito obrigado a todos. Uma palavra de carinho com o Sr. Rubiça Cavaz, uma pessoa de que eu gostei muito. Tive a oportunidade de estar já com isso sobre 902 vezes em duas reuniões, uma nos Estados Unidos e este ano no Canadá. E, efetivamente, todas as vezes que estou no Globo Sarcício, venho com cada vez melhor emoção, já tinha boa antes só de ouvir falar e fiquei com muito melhor emoção desde que fui a estas reuniões. E também manifestar, portanto, o meu agradecimento pela atitude calorosa e o acolhimento que, o Sr. David Cavaz normalmente, dá a todos aqueles que usam. Portanto, além deste ser uma empresa de excelência, além do produto do Conexol ser uma plataforma excepcional, tem também um dom de proprietário excepcional. como viram, eu tenho, ao longo da minha vida, estado muito ligado aos temas de informação e às comunicações. Portanto, já fui três vezes, já fui diretor regional de três áreas diferentes, mas sempre as comunicações levam sempre para trás de mim. Portanto, fui diretor regional de transportes e comunicações, transportes e aeros, transportes maríticos e comunicações. Fui diretor regional da UASPUR, que estão para os três, comunicações. E agora sou diretor regional de ciência tecnológica e comunicações. Portanto, eu tenho que ir falar aqui de comunicações. Também é um fato que esta plataforma tem uma componente muito forte de comunicações. Aliás, o nome, só o nome diz tudo, é que é Conexol, é comunicar entre tudo. Comunicar com tudo. Eu, se calhar, vou dizer aqui algumas banalidades, mas para tentar enquadrar a minha pequena apresentação, nós temos, neste momento, um projeto que está a ser desenvolvido com esta plataforma. E, portanto, eu vou dizer aqui duas ou três coisas. Toda a gente sabe, mas me quero mais frisar. Portanto, os assuntos. Os assuntos, no fundo, são novilhas. É uma região dispersa, uma região periférica, distante do continente europeu e ainda mais do continente americano. No caso dos assuntos, nós temos inúmeras entidades com redes privadas de comunicações. As empresas, a empresa de onde eu vem, que eu estou me tendo a requisitar, o senhor pertence a uma empresa de cidade de Açores. A empresa de cidade de Açores, por exemplo, tem uma rede privada de comunicações. As camas municipais têm redes privadas de comunicações. O próprio governo tem várias redes de comunicações. As empresas de construção civil também têm as suas poucas redes de comunicações. Portanto, há inúmeras redes na região, muitas delas, se calhar, para um pouco, mas há outras que têm bastante trabalho. Eu não queria exterminar ninguém, está aqui a zona, portanto, peço perdão, mas tem aqui a zona. Isto era só para referir alguns operadores, também não fiz todas as empresas. Há operadores de telecomunicações na região, a Ótomos, a PT, a TNN, a Vodafone, a Zónico, portanto, operadores virtuais. Portanto, cada um destes operadores operar ao nível das telecomunicações, com redes específicas, com áreas de cobertura diferenciadas. Neste tipo de redes, portanto, como vemos, há grande felicidade nestas redes. Há áreas de cobertura bastante diferenciadas e competências também, de cada um destes operadores, como sabem. Há operadores que têm também obrigações de serviço público, há outros que não têm. a própria proteção civil de uma rede de comunicação privada. No meio disto, também temos as pessoas, e são muitas as pessoas. E eu queria dar aqui um exemplo, foi uma das coisas que nos fez pensar seriamente neste projeto. Eu pertenço a uma comissão, que é a Comissão Plenamento de Segurança de Emergência, que é uma comissão nacional, portanto, há várias comissões. Eu pertenço à Comissão Plenamento de Segurança das Comunicações, também tem uma do ciberespaço e há a arte também do transporte, apesar de várias áreas. Mas, eu já pertenço a esta comissão, já há alguns anos, esta comissão é uma comissão nacional, portanto, depende diretamente do sede ministro, e atua em situações, normalmente, de grandes catástrofes, ou então de guerra. E uma das questões principais que se colocava todas as vezes que havia reuniões, e que se continua a colocar, é o problema das pessoas. Com garantir que as pessoas que em determinada altura são responsáveis por uma determinada área, passados seis meses são aquelas pessoas que continuam a ser responsáveis. E se elas mudaram, é preciso alguma coisa para saber que elas mudaram. Isto é um problema que até agora nem é ruva, mas nós aqui nos assurvamos as ruvas. E, portanto, estamos apostados pelo Conexol. As pessoas, portanto, são substituídas, as entidades organizam-se, às vezes aparece mais uma pessoa a ser responsável por uma determinada área, no caso das comunicações nós temos responsáveis determinados departamentos de comunicações dessas empresas que têm direitos privados. No caso dos operadores, há várias pessoas dependendo do nível da responsabilidade. Em situações de emergência, localidade das comunicações, como todos sabem, são fundamentais. de emergência das comunicações. Aliás, pode falhar um conjunto enorme de coisas, mas é preciso comunicar, é preciso passar mensagens, é preciso informar, é preciso garantir que a informação flui de um lado para o outro. E, portanto, isto o que fazer quando não estamos numa região com não vidas, ainda todas elas distantes, umas das outras, algumas mais do que outras, mas algumas delas até têm dentro de si alguma... Nós sabemos que, por exemplo, em São Miguel do Nordeste, há alguns anos atrás era a décima ilha, não é? Temos problemas também de acessibilidade das empresas. E assim, achámos que devíamos criar aqui, portanto, uma contingência para as comunicações ao nível do governo. Como, para desenvolvermos este projeto, achámos que era importante ter um envolvimento do regulador, porque se vamos ter aqui envolvido neste projeto operadores, como sejam os operadores que estão incluídos do serviço de comunicações, nós temos, o serviço móvel, o serviço móvel, a rede fixa, etc. Portanto, precisámos ter aqui alguém que, no fundo, seja o garante da segurança da informação, o garante da regulação deste tudo. E abordámos este projeto do ANACOM, que mostrou muito interesse no projeto, porque achou que havia a ser aqui este projeto ser um embrião para um estudo de plano a nível nacional. E fizemos várias reuniões. Chegámos à conclusão de que, a nível, por exemplo, europeu, se há alguma coisa, só tem-se o que é a Holanda, que tem qualquer coisa semelhante àquilo que nós pretendemos fazer aqui. Portanto, o objetivo é dar resposta às situações de emergência para a realidade. Portanto, este projeto. As principais ações. Caracterização do meio, o território humano. Avaliação dos riscos. O grau de gravidade. O grau de probabilidade. Isto é importante para saber também em que áreas é que a gente vai atuar e como vai atuar. Quais são as áreas mais sensíveis. Previsão de bacias? Previsão de cenários . Análise de impato. Agestagem dos meios disponíveis. Caracterização física dos equipamentos. Meios de reposição das comunicações. elaboração de esquemas de comunicações de emergência, criação de rede de canais de comunicação, diretor de contados. E depois que temos feito um pequeno relatório e sabermos mais ou menos como é que iríamos desenvolver o projeto, entramos numa fase piloto. Esta fase piloto tem neste momento quatro parceiros, a empresa Bileticidade dos Ossos, a Portugal Telecom, que tem colaborado com o Muxo também, e resolvemos incluir aqui duas camas municipais. A Câmara Municipal da Provação, a sua situação em termos de crítica, como todos sabem, já ocorrer na população, um projeto de situações complicadas e complexas, e a Câmara Municipal da Praia da Vitória, uma vez que é uma Câmara que está fora deste projeto. O projeto, portanto, conta neste momento com o apoio da ANACOM, que tem acompanhado o desenvolvimento de projetos. Atualmente, temos um diretor de contados ao nível deste projeto piloto, estamos a desenvolver os dados relativos à plataforma de comunicações, já estão instalados os contados de cada entidade para ser um projeto experimental, e há, neste momento, uma verificação semanal de contados de cada entidade. Há semelhança do que foi demonstrado aqui por o engenheiro Daniel Álvaro. Neste momento, portanto, esta é a plataforma tecnológica que está em funcionamento, portanto, a plataforma está suportada por uma não saber de comunicações do Governo. São feitas verificações automáticas de conectividade, notificações pessoais automáticas de confirmação de acordo de contados, criação de avisos de eventos, respostas a avisos de eventos. P. A ANACOM com os nossos parceiros neste projeto piloto e o objetivo, portanto, é continuarmos agora, se possível, mais rapidamente, gostaríamos de no próximo ano este projeto estar em necessidade de cruzeiro, que é, portanto, o desenvolvimento da política de planejamento de contingência, análise de impacto na atividade das próprias entidades, identificação dos controles preventivos, criação de estratégias de contingência, desenvolvimento do plano de contingência, garantir o teste e treino do plano e a realização de exercícios, que são fundamentais para pôr as pessoas em contato para já com o sistema e garantir que, no caso de surgir uma situação de emergência e calamidade, as pessoas estarem treinadas a garantir a manutenção do plano, que é fundamental para que, também, quando ocorrer a emancipação, este plano está atualizado. Eu agradeço a vossa atenção.